Fio, o que você tem de achar? Um garoto na escola brigou comigo e ele me bateu muito! Meu Deus! Olha só, vamos dar uma força pra esse garoto e dar uma lição nele. Ei, eu tive uma ideia, quem sabe você não xinga. Mas pai, a mãe não vai brigar? Relaxa filho, o papai nem vai perceber que a professora quer te xingar. E a mamãe não vai perceber que o papai quer fazer o mesmo com você. Minutos e minutos depois... Rivaldo, por que você quer obrigar o nosso filho a xingar os meninos da escola? Mas querida, o menino da escola dele agrediu o nosso filho. Isso não é justo. Ai meu Deus do céu, por que você quer obrigar o nosso filho a fazer isso Rivaldo? Eu não sei. Rivaldo, você não pode xingar os meninos da escola. Isso é feio, isso pode acabar dando problemas pra você. Fio, a mamãe não vai falar de novo, tá? Ó, beleza filho, quando te xingar na escola você não xinga de volta, tá? Parte logo pra porrada. Vem aqui que eu vou te ensinar a dar uns golpes. Rivaldo, por que você quer obrigar o nosso filho a dar porrada nos outros? O arcar não pode xingar, não pode dar porrada. Mas querida, o que nosso filho tem a ver com essa escola? É porque na escola do nosso filho não aceita violência. Escuta aqui Rivaldo, você não pode dar porrada, soco, chute, até estourar rojão na frente do coleguinha. Isso é perigoso, isso também pode trazer problemas pra você. No dia seguinte... Rivaldo é um idiota, Rivaldo só quer saber de mulecagem. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Tu me traga isso, eu me 까que. Vem lá, vem lá, vem lá. . Tchau, tchau, tchau